Viver difícil, viver uma coisa fácil, pra ninguém, nem pra Gisele Bündchen, que é linda, maravilhosa, poderosa, rica, casada com um cara famoso, nem pra uma pessoa que mora na rua. Pra todo mundo a vida é difícil, né? E a gente tem que ter essa modéstia de entender que é difícil, se preparar pro difícil, se potencializar no difícil, levantar e seguir adiante. Eu brinco que a gente tem que ter um manual no mundo contemporâneo, porque a gente sempre tem dificuldade no mundo, né? O mundo não é um lugar muito fácil de existir, não, em qualquer época, em qualquer tempo. Mas nós temos no contemporâneo como característica a quebra, a dissolução. O papel nosso hoje é juntar e compor coisas, né? Tudo se desintegra, aí precisa um manual. Claro que é uma brincadeirinha, né? Manual não é um manual, viver não tem manual. Mas hoje a gente tem que reaprender as coisas, porque elas nasceram de novo. Eu sou otimista com a tecnologia, porque a tecnologia representa o alargamento dos meios de comunicação. E isso faz com que todos possam se manifestar. A história se caracteriza pela linearidade da leitura. Você não conta a história dos vencidos, você só conta a história dos vencedores. Então, meia dúzia de pessoas nas universidades, os intelectuais, os historiadores escrevem livros e contam a história. E será que isso é a mesma história, né? Hoje, todo mundo conta a história. Se você quer entender a história, você tem infinitas fontes que não só a fonte do livro de história, né? Então, isso permitiu que outros mundos aparecessem. Hoje, nós temos outras possibilidades surgindo. Ninguém controla o mundo. Uma sociedade com meios de comunicação mais amplos, com possibilidades de encontros mais amplos, mais inéditos, com possibilidade de conexões inéditas, permite que a gente possa viver a diferença. Nós somos diferentes uns dos outros. A rede nos permite essa diferença. A televisão não permitia. A gente, hoje, está com um problema de falta de noção de limite, porque a gente acha que a tecnologia, especialmente a virtualidade, pode tudo quando não pode, né? Viver é igual a ter limite. Ou a gente aceita isso e torna os limites favoráveis e impulsionadores da vida, ou não haverá vida. Nós não aceitamos mais a frustração. É como se estar triste fosse um erro. Então, você tem que procurar um médico para te dar uma medicação, né? Será que existe mesmo um remédio para acabar com a angústia? Será que algum psiquiatra no mundo consegue acabar com a angústia? Se a angústia é própria da existência, né? Então, é como se a gente tivesse a sensação que se você tiver dinheiro para pagar a tecnologia, a tecnologia resolve tudo. Não, meu bem. Quem resolve tudo é a virtualidade, porque ali é ficção. Na vida real, é um pouco mais difícil. Essa aprendizagem, a gente vai ter. Eu tenho certeza que com a prática, a gente vai perceber isso. Mas hoje, não temos noção de limite. Somos um monte de adolescentes que batem a perninha no chão e gritam, eu não aceito, eu não aceito. Então, o que move a nossa vida é exatamente a gente se projetar. Eu tenho um filho de 13 anos. Eu tenho que pensar como é que vai ser minha vida no futuro, porque eu tenho um filho. Eu não tenho seis igual minha mãe, que podem se dividir para cuidar de mim. Eu não quero pesar para o meu filho. Eu não quero que meu filho pare de viver para cuidar de mim quando eu estiver velha. Então, eu tenho que imaginar, por exemplo, uma velhice com saúde. Então, eu cuido muito da minha saúde hoje para eu tentar, pelo menos, me manter saudável para não dar trabalho para o meu filho. Eu tenho que guardar um dinheiro para eu sobreviver, para o meu filho não ter que me sustentar. Hoje, quando a juventude olha para o futuro, ela imagina aquecimento global, fome, uma tecnologia que você não sabe para onde vai dar. É como se hoje todo mundo precisasse desesperadamente viver o presente e a gente não tivesse um futuro. Mas, gente, com todos os conflitos, o futuro vai chegar. Não sei que você morra. Se não, ele vai chegar e vai te encontrar de calça curta. É preciso planejar e organizar a vida para o futuro. O Brasil tem que pensar no futuro. Uma escola tem que pensar no seu futuro. Uma pessoa tem que pensar no seu futuro. Não tem como. Essa é a nossa vida. E esse hábito hoje, muito presente na juventude e na maturidade hoje, de que só tem presente, é um erro. É uma visão apressada. Então, a vida é algo que existe independente dos conflitos da cultura. Pessoas continuam se amando, nascendo, morrendo, indo para a escola, aprendendo a ler. Uma pessoa aprende a ler hoje na faixa de Gaza e fica feliz porque aprendeu a ler, porque teve acesso aos signos. Então, está tudo desabando. Politicamente, a gente vive um momento dificílimo no mundo inteiro, especialmente no Brasil, para nós brasileiros, mas no mundo inteiro. Só que, nesse momento, eu posso levantar de manhã e levantar um pouquinho mais cedo só para ver meu filho acordar, que já é um rapazinho, ele não precisa de mim. Mas eu posso sentar para tomar o café com ele antes dele sair, mesmo sabendo que o mundo está caindo. Mas eu posso também, pela angústia que o mundo está vivendo, por esses terrores que a gente vive no mundo inteiro e também no Brasil, ficar deprimida e não acordar mais cedo e ficar na cama e não aproveitar o momento com ele e não aproveitar momento nenhum. Então, a nossa relação hoje, e isso é um problema, ela é com a cultura e não com a vida. O que é se relacionar com a cultura? É se preocupar se sua roupa está bonita ou feia, se seu cabelo está ajeitado para o padrão, é se preocupar se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você tem curtidas ou não na sua rede social, é se preocupar se as pessoas te reconhecem, quando, na verdade, tudo isso é cultura. Você tem que se preocupar com a sua relação, o que é a vida? É aquilo que existia antes de você e vai continuar existindo depois de você. Essas são as grandes questões. Por que eu vivo o que eu quero da minha vida? Qual a relação que eu quero com o universo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que realmente me importa? O que me fortalece? O que me enfraquece em relação à existência? Essas são as grandes questões. E são delas que a gente tem que tratar. Nesse sentido, com a vida, você pode ter um alto grau de satisfação, mesmo que tudo esteja caindo na sociedade. O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? O que eu quero deixar de marca no mundo? Obrigado.